Shalom, queridos, a paz de Deus. Hoje queremos falar com vocês sobre mais um personagem que provavelmente você não conhece. Ele está em 1 Samuel, no seu capítulo 21, versos 1 até o 6. O nome dele é sacerdote Aymaleque, não é outro nome. Queridos, na vitória de Davi, na época que Davi não era rei, ele estava fugindo de Saúl. E ele e Saúl o perseguia porque queria matá-lo. Davi, então, havia deixado a sua casa e estava buscando refúgio em todos os lugares. Então, Davi chegou à cidade de Nobe, onde estava o sacerdote Aymaleque. Quando Davi chegou, ele estava sozinho e aparentemente estava agitado e com medo. Imagine Davi naquele momento. Ele mentiu para Aymaleque, dizendo que estava em uma missão especial do rei Saúl e que seus homens estavam com fome e precisavam de alimentos. Até porque confiar em qualquer pessoa naquele momento seria um risco. Ele contar que ele estava fugindo do rei Saúl, ele poderia cair numa emboscada. No entanto, ele teve que falar isso. Davi, então, pediu a Aymaleque um pouco de pão. O sacerdote respondeu que não tinha um pão comum, mas que ele tinha apenas o pão consagrado, que era o chamado pão da proposição. Queridos, o pão da proposição era reservado somente para os sacerdotes. No entanto, ele ofereceu a Davi o pão da proposição, que, como eu disse, era uma oferta ao Senhor que, segundo a lei, somente poderia ser consumido pelos sacerdotes. Algo sagrado, queridos. Era algo muito sério. Aymaleque permitiu que Davi comesse, e desde que eles e os homens estivessem puros, conforme a lei exigia. Bom, queridos, Davi confirmou que ele e seus homens estavam puros e que poderiam comer o pão. Aí, Aymaleque fornece a Davi a espada de Golias, que havia sido guardada no templo após a vitória de Davi sobre o gigante. Davi e seus homens comeram um pão consagrado. Esse episódio, queridos, ilustra a complexidade, claro, das leis religiosas e a necessidade de discernimento moral em situação de crise. Veja que Aymaleque estava diante de um dilema. Ele sabia quem era Davi. Ele conhecia Davi pelas suas vitórias. No entanto, ele estava ali diante de um momento que ele não tinha pão comum para oferecer nem para Davi, nem para seus homens. Então, agindo de acordo com o princípio da misericórdia, ele ajudou Davi. Ele ajudou Davi num momento crítico, não olhando pela lei, porque pela lei ele não poderia. A lei diria que não pode. É somente para os sacerdotes. No entanto, ele se utilizou do princípio da misericórdia. E aí, Aymaleque é marcado na Bíblia como uma pessoa que teve misericórdia acima da lei. E por que eu digo acima da lei? Porque a lei não permitiria tal feito. No entanto, ele o fez. E não foi apenado, não foi julgado, não foi corrigido, punido por Deus. Porque o próprio Deus entendeu a necessidade que tinha o servo dele. Então, queridos, se você não conhecia esse sacerdote que ofereceu a Davi o pão da proposição e a espada de Golias, está aí um personagem que nos ensina muito sobre o que é mais importante, a lei ou a misericórdia. Shalom. Sous-titrage ST' 501